Lançou um novo aplicativo para você ganhar dinheiro através da internet apenas lendo notícias. Afinal, você não precisa nem de ler a notícia, você só precisa folhear. É um aplicativo novo, lançamento, poucas pessoas conhecem. Ele paga em dólar, mas você vai conseguir fazer o saque através de Pix. Olha que legal. Não só Pix, mas também como mercado pago. Quero mostrar para vocês. Galera, você está reconhecendo aqui o fundo, né? Eu estou aqui em um quarto de hotel. Eu estou aqui em Caldas Novas. Na verdade, estou em Rio Quente nesse momento. E aí, por isso que vocês estão vendo que o fundo não está tão legal. E eu estou gravando também com a câmera do celular, beleza? Mas vamos direto ao ponto. Quero mostrar para você esse aplicativo sensacional para você ganhar dinheiro direto na sua conta via Pix. Vamos lá comigo? Antes de começar, não posso deixar de pedir para você que se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Deixa seu like porque isso ajuda para caramba, tá? Agora sim, vamos direto para o tutorial. Bom, você já está enxergando a tela do meu celular. Já estou aqui com o aplicativo aberto e eu vou mostrar para você tudo num passo a passo, como que você vai ganhar pontos, como que você vai fazer saque. Fica tranquilo. Antes de começar, galera, o link está na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo. Então, acessa e baixa através do link da descrição, porque com esse link você vai ganhar uma quantidade de moedas para estar entrando dentro do aplicativo. Se eu não me engano, é 100 mil moedas. Mas eu vou conferir com vocês. Vamos lá. Bom, o primeiro passo. Entrou no aplicativo, você vai vir aqui na aba Minha Conta. É extremamente importante que você faça login no aplicativo para que seus contos sejam computados, fechou? Então, vamos clicar aqui em Login. Aqui você pode estar entrando com o Facebook ou com a sua conta do Gmail. Eu, no caso aqui, só por fazer login, eu não ganhei moedas. Por quê? Porque eu baixei direto lá na Google Play. Se você baixar direto na Google Play o aplicativo, você não vai acumular moedas ao entrar no app. Então, é necessário que você acesse através do link da descrição, porque você vai entrar pela minha indicação. E isso vai te dar uma quantidade quantidade de pontos. Se eu não me engano, é 120 mil pontos, mas a gente vai conferir juntos aqui. Beleza. Fez o login. Já está prontinho o seu perfil. Depois, o que você pode fazer? Você vai clicar aqui em Digite o Código de Convite. E eu vou deixar um código de convite passando na tela nesse exato momento para vocês. Esse código de convite vai te dar 8 mil moedas apenas na primeira vez no preenchimento do código de convite. Lembrando que é apenas uma vez, tá? Não dá para você ficar colocando o código toda hora. Então, você vai colocar esse código e vai te dar 8 mil moedas. Belezinha. Coloquei um código de convite. E como o aplicativo é lançamento, ele está com um super bônus. Onde o código de convite geraria 8 mil moedas, como ele é lançamento, eles estão dando 120 mil moedas para você colocar um código de convite, que equivale a 0,02. Então, já coloca para você estar conseguindo ganhar, tá? Coloquei um código, ganhei aqui os meus 120 mil pontos. Agora, a gente vai partir para ganhar pontos dentro do aplicativo. Como funciona? Vem aqui na aba Tópicos. E aqui você vai ter diversas e diversas notícias diárias dentro do app. Esse aqui é o mesmo criador do Cash Design, do Finovel. Então, é o mesmo criador e o aplicativo está excelente, tá? Então, basicamente, como que você consegue ganhar? Você entra aí dentro de uma notícia qualquer. Você, particularmente, não precisa de ler, a não ser que você queira, tá? E aí, na medida que você vai descendo, você pode perceber que uma bolinha vai carregando aqui na lateral esquerda, aqui no meu caso, tá? Então, essa bolinha vai carregando na medida que você vai descendo. É extremamente importante que você fique, pelo menos, folheando a página para que a bolinha carregue, tá? Porque se você deixar fixo em apenas um ponto da página, ela vai parar de carregar em algum momento. Então, está acabando, está finalizando. Clique para descontar. Então, aqui, você clicou, você já acumula moedas. Ó, 634 moedas. Ele está dando muitos pontos, principalmente agora que eles estão lançando e tem poucos usuários. Então, é uma ótima oportunidade para você começar. Então, ó, é só você ir rolando para cima e para baixo e você acumula moedas. Essa é a primeira parte de você estar conseguindo acumular pontos aqui no aplicativo. A segunda parte é quando você entra dentro de uma determinada notícia, você tem essa opção aqui, ó, ganhe bônus postando seus comentários. Então, você pode clicar aqui em participe agora e aqui você pode fazer um comentário sobre aquela publicação, aquela notícia, né? E assim você acumula pontos. Então, isso daqui também é bem interessante, o que não tinha no outro aplicativo. Mais uma opção para você estar com... mais uma ferramenta para você ganhar pontos. Clica aqui, ó, na parte de cima e aqui você vai abrir o check-in diário. Aqui, você clica aqui em check-in e você pode ver que no primeiro dia eu já ganho 1.600 moedas no check-in. Então, todos os dias você voltando aqui, você consegue ganhar uma enorme quantidade de moedas. Outra opção para você estar conseguindo acumular também é essa opção aqui, ó, Spin to Win. Eu não sei nem se é assim que se fala, mas você clicando aqui, ó, clica aqui em obter e ele vai abrir para você uma roleta. E essa roleta, ó, números de restos, que basicamente são 10 vezes que você pode girar essa roleta. Eu vou clicar aqui em Go e aí você pode girar ela aí 10 vezes, tá? Vamos ver a quantidade de moedas, ó. Já acumulei 6.400 moedas. Vou clicar aqui em Coletar e aí você pode ir girando até terminar todas as suas vezes aqui na roletinha. Vamos voltar. Além disso, a gente tem outras opções de bônus diários que fica aqui na sequência, tá? Tem esse Win-Win, que é um questionário de bônus que você pode estar fazendo. Tem aqui, ó, a PreNew App e Game, onde você pode estar baixando o novo aplicativo da própria empresa. E aí você vai fazendo essas tarefas diárias para você conseguir acumular. Bom, a opção interessante também, que está muito, muito lucrativa, é a opção de você estar convidando amigos, ó. Clica aqui, ó, convide amigos, clica aqui em obter. E aqui como que funciona? Cada amigo que você convidar, você vai ganhar 900 mil moedas. É muita moeda, gente. Nunca vi nenhum aplicativo dando tanta moeda, tá? E como que vai funcionar essa arma de convite? Você pode clicar aqui, ó. Clique aqui para convidar. Ele vai gerar para você um link, certo? Ou você pode simplesmente copiar o código de convite e indicar para a pessoa colocar, tá? Aqui como que funciona? Então, aqui ele tem três etapas de ganhos. É muito parecido com o TikTok. Então, aqui é o seguinte. Quando o seu amigo entrar e vincular o código e ler algum conteúdo, você recebe 200 moedas. Quando o seu amigo ficar por três dias dentro do app consecutivos e acumular 80 mil moedas, você ganha mais 300 mil moedas. E para finalizar, depois que o seu amigo conseguir ficar sete dias no aplicativo e acumular 200 mil moedas, o que é muito fácil, porque só de você entrar no app, você já ganha 120 mil moedas, você ganha mais 400 mil, totalizando 900 mil moedas, que é muita moeda pra caramba e é super legal. E eu recomendo demais vocês indicarem, porque poucas pessoas conhecem esse aplicativo, tá? Agora vamos direto pra página de saque, porque as opções de ganho, eu mostrei pra vocês todas as opções que tem disponível. Aqui você clica aqui em saque e o mais interessante, que me chamou mais atenção, galera, é que tem através de Pix. Poucas contas têm essa opção de Pix. E aqui, agora, eles implementaram. Você pode ver que a gente tem aqui o mínimo para saque, tá? De 5 dólares. Temos aqui Paypal, temos PagBank, caso você queira receber por PagBank, e temos também Pix. Olha que interessante. O mínimo de pagamento é o mesmo, é 5 dólares, tá? Pra você tá conseguindo sacar aqui dentro do aplicativo. Bom, é basicamente isso, galera. Eu não tenho muito mais o que falar. O aplicativo tá aí, o link tá na descrição do vídeo, o código tá na tela, já começa a utilizar agora, e aproveita a oportunidade, porque tem poucas pessoas acessando esse aplicativo. É lançamento e aproveita pra você conseguir ganhar dinheiro. Vou deixar também na descrição do vídeo o link do nosso grupo do Facebook de alta ajuda pra galera postar o código lá, pra todo mundo se inscrever no seu código. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.